Bom, do final, vou embora com o Bolsonaro. Deus me deixe, entenda tudo. Deus me deixe. Se eu não sou o Pedro, não vou ser um pão-dito. Mas eu não darei no só. Só vou sair de pra família nada. Se o seu pacote, o meu pai, o meu pai. E ele tá quase bom. E eu tô grato, eu tô grato. Mas não, faz uma pena. Não, eu quero ficar rápido. Eu quero ficar muito grato. o malandro das praias cariocas não vai fazer nada pelo Paraná não, eu conheço, mas ele é vagabundo se não fosse a facada ele estaria destruindo ele hoje ele é vagabundo a gente entende, mas tem que ter uns outros melhores é, mas tem que botar no reino no final, vamos embora com o Bolsonaro Deus me disse o malandro das praias cariocas não vai fazer nada pelo Paraná eu conheço, mas ele é vagabundo se não fosse a facada ele estaria destruindo ele hoje ele é vagabundo a gente entende, mas tem que ter uns outros melhores é, mas tem que botar no reino no final, vamos embora o que é 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 o